7 Cidades Mais Aterrorizantes Construídas Na Borda da Terra Número 7. Pontianruans. A pequena cidade de Pontianruans está localizada no rio Bourne, na parte sul do departamento de Ezele, na região de Rony Alpes, no sudeste da França. Sua arquitetura esculpida na rocha ao lado da montanha fez desta maravilhosa cidade francesa algo que realmente vale a pena visitar. As casas suspensas têm um estilo sulista e o interior da vila é construído com ruas bastante estreitas que por vezes dificultam o trânsito de veículos. Este estilo de casos medievais são a principal atração deste lugar. Número 6. Ilu, Havaí. Localizada na grande ilha do Havaí, a cidade histórica de Ilu tem vegetação nativa, praias de areia negra e vulcões que deixam cair lava em direção ao mar. No outro lado geográfico da costa vulcânica de Koala, a região é abençoada com cachoeiras dramáticas, florestas tropicais férteis e jardins de flores. O aeroporto internacional de Ilu também está localizado aqui, que é uma parada conveniente no caminho para o parque nacional dos vulcões do Havaí, localizado a 45 minutos ao sul. Número 5. Yanjing, China. No sudoeste da China, está localizado o município de Yanjing, nas margens do rio Nanshi. Rodeada por montanhas e vegetação, esta cidade foi crescendo ao longo do tempo em torno do leito do rio e atualmente é considerada a cidade mais estreita do mundo. Olhando para Yanjing de cima, é difícil acreditar que tal cidade realmente exista na vida real. O estreito trecho de terra utilizava o imprensado entre as águas agitadas do rio Nanshi e as montanhas ingrêmeas de ambos os lados, dificilmente parece um local adequado para uma cidade de aproximadamente 450 mil pessoas, mas é exatamente isso que torna a Yanjing tão especial. Número 4. Polignano Amari. Polignano Amari é uma cidade italiana de 17.797 habitantes da província de Bari, em Puglia. O núcleo mais antigo da cidade fica sobre um complexo rochoso voltado para o mar Adriático a 33 quilômetros ao sul da capital, de mesmo nome que a província. Pensa num vilarejo medieval lindo pontilhado de casas brancas. Agora imagina que ele foi construído sobre um complexo de falésias calcárias de 20 metros de altura, no mar Adriático, onde se formaram mais de 80 grutas e passagens inacreditáveis. Então, pinte o horizonte com o mar mais azul do sul da Itália e você terá na sua frente um quadro espetacular chamado Polignano Amari. Número 3. Castelfolite de La Roca, Espanha. Localizado entre os rios Fluviai e Toroneo, e suspenso em uma espetacular parede basáltica, aparecem a igrejas casas de Castelfolite, que se transformaram em uma das imagens mais populares da região. O centro histórico da localidade, de origem medieval, está conformado por praças e ruas estreitas e umbrosas. Ele está localizado em um grande penhasco de basalto não inferior a 50 metros de altura e quase um quilômetro de comprimento. É incrível, o mais fascinante é a sua localização. Castelfolite se encontra ao lado do Parque Natural da Zona Volcânica da Garrotia, um espaço protegido de grande valor paisagístico. Número 2. Santorini, Grécia. Santorini é um dos principais destinos da Grécia e está localizada no sul do mar Egeu. Pertence às Cíclades, o grupo de ilhas gregas mais conhecido com as características aldeias caiadas de branco perto do mar azul. Como uma ilha vulcânica que se separou após as erupções do vulcão, Santorini tem muitas características únicas. A capital da ilha, Fira, assim como muitas aldeias, estão localizadas à beira das falésias que oferecem vistas únicas do vulcão e do mar Egeu. Embora seja um pouco assustador. Número 1. Craco, Itália. Localizada a cerca de 400 metros de altitude em uma montanha na província de Matera, na região de Basilicata, na Itália, permanecem as ruínas de uma cidade que passou por inúmeras tragédias até o seu desastre final. Seus habitantes foram obrigados a fugir devido aos males que ali ocorreram e transformaram o Craco em uma cidade fantasma. Embora seja um local turístico, poucas pessoas tiveram a oportunidade de visitá-lo, pois ainda corre o risco de desabar e, para chegar lá, muitos quilômetros devem ser percorridos de carro pelas montanhas. É um lugar misterioso. Se você gostou do vídeo, dá-lhe um gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Tchau!